O ministro Paulo Guedes ameniza a desaceleração global, a reportagem de Marcelo Matos. O ministro Paulo Guedes garante que o Brasil pode deixar o Mercosul, caso Cristina Kirchner volte ao poder na Argentina, candidata a vice do peronista Alberto Fernandes, nas eleições de outubro e promova o fechamento da economia. E nós somos uma nação continental, o nosso foco é recuperar a nossa dinâmica de crescimento. Desde quando o Brasil vai crescer, precisou da Argentina. Está em crise da Argentina, está bom, o dólar vai para 4, 4 pouquinho, está bom. Acabou a crise da Argentina, ok, volta para 3,90, problema zero, preocupação zero. Mas e o Mercosul? Bom, o Mercosul é um veículo para a gente abrir a economia. E se a Kirchner entrar e quiser fechar? Se quiser fechar a gente sai do Mercosul, vamos embora, nós vamos abrir de qualquer jeito. Aí se ela quiser ficar aberta, beleza. Bem-vinda, moça, senta aí e vamos embora, nós estamos indo para lá. Falando para uma plateia de investidores e também empresários em São Paulo, o ministro da Economia, Paulo Guedes, considerou ruim a batalha comercial entre os Estados Unidos e a China, mas minimizou os efeitos da desaceleração global à economia brasileira. Qual a desvantagem de ser uma economia fechada? É que você cresceu menos, não se integrou às cadeias produtivas, qual é a vantagem? Ué, se eles caírem lá fora, vão continuar comendo, nossa agricultura vai continuar exportando, não vão nos atingir tanto assim. Então não, eu não tenho receio, nem que o balancer da Argentina, nem que o eventual queda de um gigante lá fora, nessa trombada de rinoceronte que eles estão ensaiando, eu não acho que isso vai afetar a nossa dinâmica de crescimento. Isso vai afetar a nossa taxa de câmbio, vai afetar alguns preços relativos aqui. Mas você fala assim, o Brasil vai crescer muito menos, se a China cair ou subir, não, vamos continuar comendo, os americanos também, nós vamos continuar indo na Disneyland, a pergunta é se o dólar vai estar a R$ 4,30 ou se vai dar a R$ 3,30. Realmente não acredito que vai afetar a nossa dinâmica. O ministro da Economia descarta investimento público em infraestrutura. Local e de fora, quem vai botar o Brasil para voar são as economias de mercado, são os investimentos privados. Esse é, e eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo isso para mim incontornável. O Estado quebrou em todas as suas instâncias. O Brasil está com um problema terrível, esquece. O setor privado está vivo, respirando e pagando impostos altos. Quem morreu foi o Estado, o Estado quebrou. Paulo Guedes confia na breve aprovação da reforma da Previdência no Senado, com a inclusão de estados e municípios, e promete a discussão das alterações tributárias sem surpresa, ou mudanças abruptas, num curto prazo.